O aniversário era dele, mas o presente não. Na festa pelos 52 anos do senador Wellington Dias, tudo o que ele ganhou foi doado ao movimento Pela Paz na Periferia, o MP3, que exibiu parte do trabalho de reciclagem na sede da APCF, onde o café da manhã aconteceu. O MP3 é um movimento que cuida da paz na periferia, cuida de dar solução e dar oportunidades a movimentos de gangues, a movimentos de meninos de rua, a movimentos de pessoas que foram colocadas à margem da sociedade, muitas vezes indo para a criminalidade, muitas vezes já estando na criminalidade. Durante o café da manhã, fotos, abraços e muita conversa com aliados. Afinal, em ano de eleição, até aniversário se transforma em ato político. Não resta dúvida que o café da manhã de confraternização, de celebração dos 52 anos de vida do Wellington, se fala em político, o comentário é esse também aqui, né? Em entrevista à TV Cidade Verde, o deputado estadual Fábio Novo, do PT, disse fazer parte de um grupo que defende a indicação de uma mulher como vice de Wellington Dias. Uma das convidadas do café da manhã está entre as mais cotadas, a deputada estadual Margarete Coelho, do Partido Progressista. Mas a parlamentar adota a cautela, antes de falar sobre o assunto. Eu sou militante do meu partido, eu sou filiada e eu sou elegível. Então, assim, como militante eu tenho que estar à disposição do partido. Esse é o papel que nós, quando nos filiamos e quando militamos, temos que desempenhar. Mas, nesse momento, o nosso partido ainda não se debruçou sobre nomes. Nesse momento eu quero consolidar meu mandato de deputada estadual e entregar um bom mandato ao partido. O partido, então, que disponha disso da forma que melhor lhe aprovê. Durante o corte do bolo, os convidados foram a presidente do PT, Regina Souza, o ex-prefeito, Emano Ferrer, e dona Lídia Trindade, mãe da ex-deputada, Francisca Trindade. A presença das lideranças, segundo Wellington Dias, serviu também para mostrar o apoio ao seu nome nas eleições 2014. Isolado eu não estou, não. Eu tenho andado pelo Piauí e, graças a Deus, onde eu vou, sou recebido, primeiro, pelo povo, pelas pessoas, as mais simples, aquelas que estão com a responsabilidade de algum mandato, com muito carinho e com muito compromisso com o projeto de desenvolvimento, que não é meu, é um projeto de Estado. Nós temos opções, inclusive, da melhor qualidade, como a deputada Margareth, do PP, do Partido Progressista, como o meu querido ex-prefeito, meu ex-secretário, ex-tantas coisas importantes, experiente, Emano Ferrer, do PTB. E vamos estar tratando disso agora, não apenas eu apenas, nós vamos estar conversando com os outros partidos, vamos fazer isso por opção que fizemos já no entendimento a partir de abril. E em uma manhã marcada por tantos nomes e tantas siglas diferentes, um dos que mais chamou a atenção foi o prefeito de Teresina Firmino Filho. Apesar das diferenças políticas, compareceu ao café da manhã. Ao comentar a presença de Firmino, Wellington Dias deixou claro como pretende conduzir a disputa. Isso mostra que o Piauí também avançou na maturidade política. Lá atrás a política era feita de ódio, de guerra, tá certo? E eu defendo uma política de paz, uma política onde o principal, que é o melhor para o povo, seja o centro. Eu acho que isso é que é a essência. Então, eu acho que esse momento aqui, de saber que há o aniversário de um líder, mas que também se mantém uma relação de amizades, eu acho que isso é importante. Não adianta querer botar o carro na frente dos bois. Eu aprendi que é um passo a cada momento. A vantagem da gente já ter aí uma estrada caminhada da política é que a gente vai aprendendo algumas coisas. Mas, nada de arrogância, nada de já ganhou, nada de uma política de baixaria. Eu acho que isso é um passo a cada momento.